E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui em mais um vídeo de Minecraft, e hoje, galera, eu tô aqui com o Arthur E aí, galera, aqui é o Blue E aí, que cê tá com essa sainha aí, mano? É minha sainha, olha Tem até um couro nas costas dele, mano, caraca, velho, cê é tipo um cara da saia do couro, né? É, tá na moda É, tá na moda, é verão aqui, ó, na praia, tudo mais Galera, é o seguinte, mano, hoje nesse vídeo aqui eu vou usar pra vocês novos golems adicionados no Minecraft É um mod muito, 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 muito fera Então, cara, deixa o like nesse vídeo Se você é novo no meu canal, se inscreve, pós três vídeos por dia, 1h67 da noite, 9h da noite E também comentem aí coisas que vocês querem ver que a gente traga aqui no Minecraft Porque é muito importante, beleza? Deixa o like muito, 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 muito E, pessoal, se você é de Recife e João Pessoa, na verdade, João Pessoa e Recife Aí na descrição tem um link pro festival ADR, então compra os ingressos Sábado agora tem João Pessoa e domingo Recife, beleza? Então, vamos lotar aquilo lá, vamos tirar foto com o Sr. Pedro e tudo mais, beleza? E aí, Arthur? Oi Mano, já que você tá de sainha e tudo mais Sabia que eu consegui invocar um golem de bedrock? Que? Mentira Sim Galera, vou começar aqui com vocês Com o golem de bedrock Porque é o único golem que pode só invocar com criativo, tá? Porque não tem como a gente pegar bedrock no Minecraft Então, basicamente, ele é o único golem que a gente pode pegar no Criativos E olha isso, galera Eita Esse é o golem de bedrock Você tá ali no criativo? Não Não dá nem pra bater nele, ó Não dá, ele é muito, tipo, ele é invencível Deve ser forte pra caramba É, vamos fazer um teste Pera Ah! Ele tá dedo Meu Deus Ele é muito forte Cara, é impossível matar o golem de bedrock, tá ligado? Não dá Não dá Então, vamos aqui, vamos Pra invocar os outros golems, a gente precisa da red golem, né? Que é a cabeça do golem e tudo mais Arthur Oi Seguinte, qual os golems que dá pra gente invocar, cara? Diamond dá, né? É, de Dima dá De Dima dá Vamos ver, galera De pedro Diamante Olha que legal Ele é muito feio Esse aqui já tá uma dano e tal Porque, pô, querendo ou não É um golem de Dima Vamos ver que ele dropa Será que ele dropa Dima? Acho que diamante Será que? Vamos ver Vai que não dropa nada Nossa, ele é forte Caraca, bichão Nossa Filho Já faz uma espada com um sharpene 5 Porque vai precisar Dropa Dima 11 Dimas e uma flor Caraca GG Galera, eu não vou meio que ficar vendo o que eles dropam Porque Tá na cara, tá ligado? O que eles dropam Olha o de vidro Deixa eu ver What the fuck, mano? Eita Dropar ele Ele também é bem fraquinho É, o de vidro também é bem fraquinho Bom Vamos ver se tem de obsidian Aham Acho que não, hein Tem sim Nossa Meu Deus do céu O bicho é What the fuck Ele é do mal esse? Não sei Vamos ver Esse aqui deve aguentar, hein Ah, esse aqui deve aguentar Esse diamante Aguenta pra cá Não, esse aqui deve aguentar demais Diamante aguentou mais, eu acho Ó Não, é porque eu tô com sharp 5 Olha aí, ó Pega aí Dropa uma aí pra mim Aí, valeu Deixa eu pegar aqui Boa Galera Vamos ver aqui então Ah, os próximos Golly De bedrock Tá aqui ainda Tá aí Tipo o cara Mas é o de trigo É, tem de trigo também Mas eu vou fazer o de ouro Pera, o de ouro É de ouro Morro de ouro De ouro Pera aí aqui Uou Morra, 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 morra Olha, ele não tava aqui no knockback Ué É sim, tipo Ele não tava aqui no knockback Caraca, que fera Vamos ver se tem glowstone Vamos pegar de trigo Vamos pegar de trigo aqui também Galera, tem muito golem, cara Muito golem Esse pau eu vou esquecer até alguns, tá ligado? Sim Cheguei aqui De trigo É esse Ele é rapidão, olha Ah, I'm the fastest man alive Eu sou o golem rápido Morra Ele também é fraquinho Né Vamos ver se tem glowstone E eu acho que não Ah, esse dele deve ser fraquinho E eu acho que nem deve ter Ó, tem sim Pera aí Bate com ele com a mão Coloca ele de novo Bate com ele na mão Tá, pera aí Aqui, aqui, aqui Aqui Ô, demência Aqui, boa Tadinho Ele é fraquinho Ah, é fraquinho Boa, galera Vai ter com a mão Meu Deus Qual outro que deve ter, velho? Deixa eu ver Hum, deixa eu ver Sabe que bloco do Nether Bloco do Nether Deixa eu ver Nether Quartos Cadê, cadê, cadê Aqui Tem destane também Tem gente? Aham Vamos ver desse Não tem Hum Desse não tem Ah, mas tem desse Vai, eu vou botar a cabeça Uhul Que fera Não, deixa eu despartícula dele Que da hora Esse aqui é da hora, hein, velho Esse aqui é da hora Nossa, esse aqui é da hora Vamos ver se ele é forte Ele queria fazer amizade com o Divide Rock Não, Divide Rock é impossível, galera Tipo, ele tá no criativo, mano Aham Tipo, não tem como Galera, tem um Iron Goal também de TNT Vou invocar aqui pra vocês verem Cara, é muito fera O maior de estar na descrição, tá? Pra vocês baixarem Caso vocês queiram colocar no mundo de vocês Porque, cara, é muito legal isso, velho E olha de TNT, galera Que legal Eita Você mata Ele explode Sim Muito fera Ó, tem Esmeralda Já fez Esmeralda? Não, vou fazer Calma aí Olha o TNT de novo E pum Não Deixa eu pegar aqui Esmeralda E é forte, né, TNT? Mano, pra caraca TNT vai Acho que se alguém tiver no modo No Game Mode Zero Eu acho que morre Sim, mano Deixa eu ver aqui Esmeralda Também Volquei tudo torto Calma Você coloca tudo separado Né Deixa eu vir aqui E Não tem Jumenta Mano, eu sou muito burro Olha o Iron Golem Eu acho que você tá com sono Não, eu tô burro mesmo Morra Você tá com fome, Pedro? Tô Acho que é por causa de Esse é o problema, galera A fome, entendeu? A fome é complicada A fome está acabando Será que tem de Shanty Me Table? Imagina Já pensou? Isso é engraçado Isso é impossível Mas, pera Também acho que é impossível Não, não tem como Não Não tem Caraca, tá Qual outro será que tem, Arthur? Tem de Clay Clay? E tijolo? Deixa eu ver Não tem Clay é esse negócio aqui, ó Sim, eu peguei aqui Calma Deixa eu ver Deixa eu ver se Clay tem Clay Vem, Claycinha Uh! Caraca, velho Olha que legal Isso aqui de Clay Qual outro será que deve ter, velho? Olha aqui O que? Ó, tem desse? Tem Eu coloco a cabeça Uou! Olha, esse aqui é nerd Olha aqui Olha Ele é tipo um óculos Tá ligado? E ele fica soltando Particulazinha É, mano Não sei do que que é Mas é muito fera Galera, sério, mano Deixa o like nesse vídeo, mano Muito incrível mesmo Juro por tudo, mano Que fera esse mod Pera, deixa eu ver Qual será que o outro Que deve ter, velho? Será que tem de Crashing Table? Vai ser legal Deixa eu ver Pera Não Ah, deveria ter Qual outro será que deve ter? Tem de gelo? Uhul! Nossa, tem Nossa, eu tava dando É, tadinho Eu mato você logo Morreu Pronto, só esse aqui Que é invencível, né, galera? Esse aqui é tipo Deus, tá ligado? É Esse aqui nunca vai morrer na vida Tipo, what the fuck, mano Caraca Olha o outro ali de Eu acho que também tem de lã Olha, tem regeneração, ó V de lã, esse existe É de vida instantânea Não morre Ele não morre É invencível Olha que legal Ah, achamos um bom aqui, hein Aham Achamos um que é bom pra craftar Que não é tão difícil Ele não morreu Morreu e dura muito Até, tipo Durou muito Mais do que o de obsidian Né? Vou ver se É, de obsidian De redstone, deixa eu ver Uó! Não Esse daqui é legal Matei Ah, fraquinho É fraquinho também, cara Qual será que deve ter? De lã, você já fez? De lã não, faz aí Vou botar aqui o qual com a cabeça Uó, que da hora! Nossa! Ah, a armadura dele é o colete? Uó, será que tem de outras cores também? Não sei, vem Coloca vermelho Sei lá, amarelo Vermelho, verde Vai, vamos ver Vou invocar Isso é legal Pum! Não Ah, não fica É, padronizado, galera Branco Caraca, velho Tá, deixa eu ver aqui então De melão Melancia Acho que tem Calma Uou! Não Ah, que da hora! Já é comida Morreu Morreu Droga Meu Deus do céu Galera, mas é isso, mano Basicamente a gente Acho que mostrou quase todos os golems Qual? De quartos Né? Deixa eu pôr a cabeça Pera Ai, deixa eu pegar aqui Red Uhul Parece o Iron Golem normal Só que é mais branco É É o pálido Né? Iron Golem pálido Mas galera, é o seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui A gente mostrou Acho que a maioria dos Iron Golems Dos Iron Golems Dos Golems, né? Quer dizer, porque ele não é de Iron, né? A gente mostrou a maioria dos Golems E pessoal, antes que eu só não tenho um mod Pra vocês baixarem Então vocês procurem saber mais Se tem mais Golems legais E tudo mais Deixa o like nesse vídeo Porque é muito importante Comentem aí que é muito importante Mano, o YouTube tem que ver Que vocês é ativo no canal Pra sempre mandar o vídeo pra vocês Beleza? Eu tô postando três vídeos aí no dia 11h67 da noite 9h da noite E também Galera O Festival ADR tá tendo, beleza? Então sábado agora Vai ter live João Pessoa e domingo Recife Então compra os ingressos Muito legal Olha de lápis azul Muito fera É meu É minha homenagem É minha homenagem azul Mas é isso pessoal Tamo junto Ativa a notificação do canal Se inscreve Pra gente bater recordes de inscritos Mano, bater metas e metas E é nóis Ativa o sininho Tamo junto Que o Arthur tá na inscrição Minhas redes sociais também Segue lá E é nóis Falou Dá um tchau Arthur Tchau Uh, até o próximo vídeo E é nóis Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau